Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço dito e falo coisas que eu não sou Mas depois eu te nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as costas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Estou pegando as aparências Desfazando as evidências Mas por que tem que eu fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que se eu não posso enganar meu coração Cheio de mentiras Que verdade é meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Mas eu sei fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir você Então diz Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade Que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as costas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Estou ligando a sua falência Estou dando a sua presença Eu toquei um beijinho E eu não posso enganar meu coração Eu sei que se eu não posso enganar meu coração Cheio de mentiras Que verdade é meu desejo Eu quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Eu quero mais que eu não posso enganar meu coração Eu quero mais que eu eδia Eu quero mais que eu posso enganar meu coração Eu quero mais que eu Brew